Com o visual colorido, Zero Beto anda pela Fonte do Sapo na Praia da Aparecida, chamando a atenção de todo mundo. Mandei lá pra São Paulo, pro pessoal, pra minhas netas, já enviei pra todo mundo. Gostei muito, muito legal. A criançada, então, adorou. Bem legal e engraçado. O que mais você achou diferente nele? Que ele toca vários instrumentos ao mesmo tempo e isso é bem difícil, parabéns. Achei diferente. É bem difícil, mas foi legal. Não conhecia, não tinha visto aqui, mas vim com as crianças passear aqui na pracinha e encontrei isso, que parabéns. Bem legal mesmo, divertido. Zero Beto é apaixonado por música desde os 13 anos de idade. Época em que veio do Ceará pra morar em Santos. Ele se tornou músico, dá aulas em escolas e há 4 anos criou o projeto Bloco de Um Homem Só. Bateria nas costas, banjo-lenê, apito, gaita, buzina, são mais de 10 instrumentos e um repertório lúdico, pra chamar a atenção dos pequenos. Quando eu vi morar aqui em Santos, eu ganhei um disco dos Beatles de um tio meu, deixou em casa. Aí eu comecei a escutar e me interessei pelas letras e pela música, né? Mas ninguém tocava na minha família. E um dia, passando pelas bancas de revistas, nessa época a gente não tinha internet, nem celular, que hoje as cifras, né? E como toca, tá tudo lá. Eu passando pela banca, achei uma revista com... tava escrito letras dos Beatles. Aí eu me interessei, não sabia que era pra violão. E aí, de repente, comprei e descobri que dava pra tocar também, além de ver as letras. E aí eu comecei a tocar por causa dos Beatles e por causa dessa revistinha. Aí daí nunca mais parei. Tem uns outros projetos que eu toco música pra imagens, pra cinema, nas trilhas do cinema, Circo Fellini e o Todo Universo Conspira, que são espetáculos audiovisuais, que a música dialoga direto com o cinema. E nesses espetáculos, eu já experimentava tocar instrumentos simultaneamente, só que sentado. Tocava bumbo e alguns chocalhos no chão. E daí partiu a ideia de criar esse homem-banda itinerante pra passear pelas áreas de convivência ou pela cidade e levar a música mais próxima às pessoas. E ele tem um sonho, levar alegria através da sua apresentação. O intuito de música é sempre tocar as pessoas de alguma maneira e melhorar, né? Tanto a nossa vida que tá tocando, como a de outras pessoas. E acho que música é uma forma de conectar. E música brincante, mais ainda, porque traz esse espírito da criança a qualquer momento. E o homem-banda nada mais é que isso. Um ser brincante que faz sons e música com a alma e o corpo. Na internet, Zero Beto, homem sonoro, divulga o trabalho do músico que pretende, sozinho, continuar por aí. Tocando e surpreendendo o público. É diferente pras crianças e... É diferente, é um atrativo, né? Aqui em São Paulo sempre tem essas coisas assim. E parabéns, muito legal. Eu não tenho coordenação pra isso, não. Mais de dez instrumentos? Não consigo nenhum, não sei um. Imagina dez. É legal. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.